Olá galerinha, eu sou o Paial Miguel Luiz e hoje eu vim falar pra você aí que está assistindo esse vídeo, preste bem atenção, você que está cansado de fazer trabalhos e não está tendo resultado, você que fez amarração, você que fez chor no meus pés, dominação, quebra do anjo de guarda, adoçamento, desespero, já fez dito casamento espiritual, já fez de tudo e não consegue ter o seu amor de volta, agora é a hora de fazer um trabalho poderoso e com resultado muito forte, o voodoo, o que é o voodoo? O voodoo é um trabalho que faz o seu amor brochar, ele não vai ter desejo sexual com ninguém, o voodoo é um trabalho que faz o seu amor separar de quem ele esteja, afasta tudo e todos do caminho, traz essa pessoa definitiva pra você, o voodoo faz com que essa pessoa jamais pense em ninguém, une e amarra o destino de vocês, e outra coisa galerinha, o voodoo quebra os feitiços que foram feitos pra vocês e abre os caminhos do destino pro amor, ou seja, é um trabalho completo, extremamente forte, que você vai fazer, de vez que você fica pagando um monte de trabalho, você vai pagar apenas um trabalho com fé e com paciência, os espíritos vão trazer o seu amor definitivo pra sempre pra você, o valor do voodoo é mil reais, em duas vezes, 500 agora e 500 depois do resultado, quando vou, o que que eu vou precisar pra fazer o trabalho? Eu vou precisar da foto sua, da foto do seu amor, do seu nome, o nome do seu amor, se tiver dado nascimento, ótimo, se tiver, não tem problema, e outra coisa galerinha, eu vou precisar, se ele tiver, ou se ela tiver com a sua ex ou com a ex, eu preciso das fotos dos rivais, pra tá fazendo o afastamento dos rivais, o voodoo vai trazer o seu amor de volta, muito axé galerinha!